Música Nós não estamos preocupados só de formar uma faixa preta, mas sim um cidadão do bem, uma criança que chega aqui hoje, um adolescente, que às vezes está sem rumo, sem direção, entendeu? Não digo só do jiu-jitsu, mas sempre vou falar do esporte, de oportunidade, que ele te dá essa direção, te dá esse rumo. Música E essa ideia da reinauguração do Octagon é porque na verdade foi algo que nós sempre tínhamos o desejo de fazer uma inauguração mesmo na academia, porque quando nós viemos com essa intenção de formar a Octagon, nós pegamos um espaço totalmente derrubado, muito difícil aqui o acesso de banheiros, enfim, então estava muito ruim. Feliz demais por eles, estrutura muito boa, eu vim aqui no comecinho esqueleto, agora eles estão praticamente terminando a academia, graças a Deus por isso, que Deus abençoe eles cada vez mais. A equipe pequena Guará cresça cada vez mais. É uma academia excelente, pronta para receber seus alunos, com toda a estrutura, muito bem higienizada, muito bem limpinha. Música 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 Música